Ele é o caminho, é a salvação Cristo está voltando, então se liga meu irmão Esse mundo louco só te faz chorar Mas com Jesus Cristo a sua vitória vai chegar Ele é o caminho, é a salvação Cristo está voltando, então se liga meu irmão Esse mundo louco só te faz chorar Mas com Jesus Cristo a sua vitória vai chegar Eu não quero mais viver na ilusão Quero Jesus Cristo dentro do meu coração A minha família é do meu Senhor Toda honra e glória seja dada ao Salvador Quando vem as lutas não posso parar O meu Deus é grande, é o poderoso Jeová Tudo que eu peço para o meu Senhor Vem na hora certa, é perfeito o seu amor Vem logo, vem pra cá, vem logo, vem somar Deus está te chamando, quer te abençoar O mundo quer você, quer te fazer sofrer Mas com Jesus Cristo você vai vencer Vem logo, vem pra cá, vem logo, vem somar Deus está te chamando, quer te abençoar O mundo quer você, quer te fazer sofrer Mas com Jesus Cristo você vai vencer Ele é o caminho, é a salvação Cristo está voltando, então se liga meu irmão Esse mundo louco só te faz chorar Mas com Jesus Cristo você vai vencer Vem curte o sono, a rima é trincada Levando o evangelho em todas quebradas O ídio é nossa cara, não abaixo a minha guarda Preparado no combate, vencerei essa batalha No comando aqui é Deus, ungido não se rende Jejum e oração é a arma de um quente A tropa se fortalece a cada dia que passa Só vejo o jovem se arrependendo Buscando uma palavra, alívio, refrigério Vou buscando em Jesus, dissipando com as trevas Prevalecendo a luz, disposto no combate Nesse time não tem desfalque, guerrilheiros A dalaia do inferno faz o arregaço Ele é o caminho, é a salvação Cristo está voltando, então se liga meu irmão Esse mundo louco só te faz chorar Mas com Jesus Cristo a sua vitória vai chegar Ele é o caminho, é a salvação Cristo está voltando, então se liga meu irmão Esse mundo louco só te faz chorar Mas com Jesus Cristo a sua vitória vai chegar Aê! Salve, salve! Levitas em ação! Amacã! Levitas em ação! Vamos que vamos! Ministério e honra dupla! Vamos lá DJ! Aê! Ministério e honra dupla! Neve de Oliveira! Mudança de vida irmão! Começa de dedo pra fora! Tem que querer a mudança! A única mudança é com Jesus Cristo! Salve, capricho! Aqui faz um guerreiro Vou cantando a minha história, minha vida, meu relato Lembrança bate forte ao lembrar do meu passado Ao que não me orgulho, vou relatar Ao ver a minha mãe por minha culpa fiz chorar É difícil acreditar em tudo que eu passei Overdoor de cocaína, olha só onde eu cheguei Desespero bate forte numa maca de hospital Pressão arterial, subia sem parar Frequências cardíaco, coração a estourar Palavra bate forte no meu subconsciente Médicos diziam que não eram mais com a gente Segurando a minha mão, ouço a voz da salvação Tomei uma decisão de entregar meu coração De um caminho que só levou a minha destruição O clamor da minha mãe chegou no coração de Deus Misericórdia, minha vida é segunda chance Me deu Escuta meu clamor Coração ouvido Jesus resgatou Meu charco de lama me deu um renovo Eis-me aqui Hoje sou um homem novo Toda dor Escuta meu clamor Um coração ouvido Jesus resgatou Meu charco de lama me deu um renovo Eis-me aqui Hoje sou um homem novo Hoje renovado, sigo o novo caminho Agora sei que não estou mais sozinho Minha fé e confiança Sou herdeiro da aliança Juntamente com o pai Hoje eu sou livre Fui lavado e consagrado No sangue de Jesus Cristo Alegria da minha mãe A me ver cantar Junto com os amigos Que nunca deveria abandonar Mas foi preciso passar Por tudo que eu passei Caráter fojado Olha só onde eu cheguei Adorindo ao Senhor Pregando amor Coraços arrependidos Sobe o clamor Resposta imediata Cientiz A palavra semente lançada É semeada No vale de ossos secos Se cumpriu a profecia Cinco minutos de vida Era o que eu tinha Mas eu tinha um propósito Em minha vida Escuta meu clamor Coração Jesus resgatou O charco de lama me deu um renovo Mesmo aqui Hoje sou um homem novo Toda dor Escuta meu clamor Um coração aflito Jesus resgatou O charco de lama me deu um renovo Mesmo aqui Hoje sou um homem novo É irmão É irmão Escolhi a mudar Ministério Honra Dupla Escolhi A entregar a minha vida Jesus Cristo Palinha Gospel Olá gente Boa tarde A paz do Senhor Jesus Bem-vindos de volta A mais um Palinha Gospel Diretamente no seu televisor Hoje Nós estamos com convidados Muito especiais Do Ministério Honra Dupla Que já tem o CD Já tem uma carreira consolidada E nós estamos aqui Com o Hudson Maciel E o DJ Augusto Que estão aí Trazendo esse som maravilhoso Abençoado para a minha vida E para a sua vida Então Hudson Maciel Fale um pouco mais Sobre a sua trajetória Como é que se iniciou O Ministério Honra Dupla Qual foi a formação dele inicial Bem A paz do Senhor para todo Boa tarde Bem O Ministério Honra Dupla Ele tem quatro anos já Na caminhada aí Né Chelsea Começou em 2014 Dia 15 de novembro de 2014 E de lá para cá Vêm muitas vitórias E muitas guerras também No começo veio junto Eu e meu irmão Fabrício Que hoje também está Assistindo programação aí Só que Pelo conta do trabalho dele Tive que sair Eu fui caminhando sozinho Depois chegou O David Oliveira O David Oliveira É um cara que já está Comigo há bastante tempo Quatro anos já Na caminhada E o mais novo Integrante agora Que chegou recentemente Para somar nesse ministério Para engrandecer o nome Do Senhor Jesus Cristo Didi Augusto Então estamos aí Já quatro anos de ministério Caminhando Para a honra e glória do Senhor E o mais importante de tudo Irmão Resgatando vidas Para o Senhor Jesus Cristo É isso aí Usando o louvor Para trazer almas Para o reino de Deus Nós estamos também Aqui do meu lado Com o DJ Augusto Lavoisier DJ Conta para o pessoal de casa Conta para mim Que nós queremos saber Como é que surgiu Esse convite Para você estar Participando do ministério Para a honra dupla É, salve família Povo de Deus A paz do Senhor Com todos É, foi assim Começou através Do meu líder, né Ele tinha as músicas dele Do Hudson, né E eu sempre gostei De rap, né E todas as misturas De ritmo, né Então Aí eu peguei, né Procurei o Hudson Na rede social No caso no Facebook dele Cheguei lá E fui lá Aí achei, né Aí eu peguei E mandei uma mensagem Para ele Troquei umas ideias E tal Aí o que aconteceu A gente chegou Nesse bom senso, né Pô, mano Eu estava precisando De um DJ e tal Eu sou DJ Comecei a falar para ele, né Eu estou falando Da história mesmo Real Não foi, tipo assim Não é improviso Nem nada Mas foi mais ou menos Assim que começou, né A gente trocou ideia Aí teve um dia Que eu fui lá Na casa dele A gente trocou Uma ideia melhor, né E aí a gente se Começou a fazer Um outro trabalho Aí ele foi para um trabalho E depois eu comecei Já a fazer o trabalho Com ele, né E estamos aí Nessa caminhada Graças a Deus Temos umas dificuldades Problemazinhas Mas graças a Deus Deus tem nos honrado Agradecemos a Deus Porque ele Sem ele Ninguém somos nada E graças a Deus Ele tem nos abençoado Nem só a minha vida Como a vida do Hudson Também E daquelas pessoas Também que nos Ouvem também Nós Nos eventos Que a gente Propagamos E fizemos também Aqui Como esses dias agora A gente fez um evento Maravilhoso, né E tremendo Então Essa é a obra E também Resgatar vidas Também para o Senhor Que esse é o propósito maior Através do nosso dom Que Deus nos deu Através da música Através dos mix Através dos instrumentos E vamos levando A palavra do Senhor Através dos instrumentos Através das músicas Amém Muito bem Então Hudson Como é que o pessoal de casa Faz para entrar em contato Com vocês Para agendar o show E naqueles eventos Como é que faz Bem O número de contato É o 984021787 Repetido mais uma vez 984021787 Ou vai no Instagram Que é Ministério Honra Dupla Oficial Ou no meu Facebook Que é Hudson Maciel É só ir lá Contentar lá a gente E o pastor Ou líder de jovens Se quiser levar o nosso ministério Para a sua igreja Para a sua rede de jovens Ou evangelismo de rua Não importa onde É só entrar em contato Com a gente Que a gente vai Faz a obra lá Com todo o amor Com todo o amor de Deus Na vida das pessoas É isso daí Muito bem Pessoal de casa Então esse aqui É o CD Do Ministério Honra Dupla Se você quiser adquirir É só entrar em contato No telefone Que o Hudson passou E esse foi o nosso Palinha Gospel de hoje Um palinha Gospel abençoado Sempre trazendo O que é de novo De mais Excepcional Nos Levitas Você que é levita Que quer divulgar o seu trabalho Vem com a gente Fala com a gente Entre em contato É com você Tia Masquita Tia Masquita Tia Masquita Tia Masquita